Música Oi pessoal, CatTV123 com mais um vídeo É pessoal, a gente percebe que o ano está acabando Quando a gente vê a vila chamar assim, gente É coberta de neve Tocando essa musiquinha E por onde você anda, tem neve na sua cabeça Literalmente E aí, né gente, já é hora de começar a decorar sua toca para o Natal Né gente, para o inverno do Hénio Pujel Que se eu olhar aqui pela janela Olha, está nevando até em desfiladeira de corais Uau E, pois é, gente Chegou já tudo o que tem para chegar no Jamar Natal Então, vamos lá de trás para frente Ó, a volta aqui da armadura Pão de Mel Deixa eu ver, ó A armadura aqui, a volta da armadura Alfa de Jamar Natal A aventura aqui, resgate Jamar Natal também que voltou Aqui a volta, né, da festa Jamar Natal E das reinhas mascotes Que são muito fofas E aqui, né, a toca Pão de Mel Claro, né E, ó, o cervo aqui com efeito especial É aquele que deixa, né, um rastro de presente É E diamantes bônus para quem comprar assinatura esse final de semana Mas Tem uma novidade Que não teve nos Jamar Natais passados, gente Que é o novo camelinho mascote Olha, gente Gente, vocês viram aí que eu achei Os camelos no EJ meio Meio Complicados de arrumar Mas Ai, gente Vamos dar uma chance aqui para os camelinhos mascotes, né Também ser bobo Nossa, gente Que curiosidade que eu estou agora de ver um lobo do Ártico Com um camelinho filhote Não faz muito sentido, né Mas, ok Aqui, gente, olha Parece uma lhama Olha, gente, está com o bolinho para fora Ai, meu Deus Vamos mudar aqui, ó No aleatório Vamos ver Qual que vai ir aqui Olha, gente Com o dedinho Meu Deus do céu Vamos mudar aqui a cor, então Branco Vermelho Não sei, gente Preto Vou deixar esse aqui assim mesmo Olha, gente O olhinho Não tem olho de menina Mas Tem esse aqui fechadinho Vou botar esse Agora corcova, gente Olha Tem uma só Vou botar esse aqui com duas, né, gente Agora o pelinho Ah, gostei desse aqui que tem uma franjinha, né Um topetinho É esse aqui mesmo, ó Esse aqui, ó Esse aqui Pronto E a cara, gente Olha, gente A boquinha A língua para fora E esse com o dentinho Sorrindo Ai, gente Muito engraçado Acho que eu vou deixar Esse aqui mesmo Ai, meu Deus Um pássaro macio Ai, gente Vai ficar assim mesmo Vai ficar esse nome Nada a ver Pássaro macio Vai ficar assim Ai, gente Pronto Ó, comprei, gente Aqui, ó Certificado de adoção Personalidade inteligente Legal Brinquedo favorito Chapéu de sol E comida favorita De cissa De cissa Que que é isso, gente Não vou encontrar isso Pra ele comer O que que eu vou dar pra ele comer, gente Nem sei o que que é isso De cissa Sei lá o que eu vou dar pra ele Vai ficar sem comer Ai, gente Então, ó Aqui, gente Que bonitinho Gente, como é que pode Bate um camelo Você é desse tamanho Perto de lobo Só no Animal Jam Né, gente Então, né, gente Vamos ver aqui As ações, né Que o nosso Camelinho Né Lama Faz Vamos ver Ó Primeiro dançar Ai, gente Que bonitinho Olha ele Indo pra frente E pra trás Se balançando Todo Empinadinho Olha Ainda dá um pulinho No final, gente Ai, que fofo Amei, gente Olha Ó No final ele dá um pulinho Olha Muito fofo Agora Jogar Gente, olha Ele come uma maçã Aqui, ó Olha Ele joga uma maçã Pro ar, né E come Legal Legal Então vou dar maçã Pra ele, né Não sei o que é Bicissa Vou dar maçã Pra ele, então Agora saltar Que bonitinho E por último Dormir Olha, gente Coisa mais fofa Gente, já pensou Um camelo Desse tamanho De verdade Enfim Vamos ver o que tem Pra ele no pet shop Aqui, ó Então vamos ver Ó Tem essas Botinhas, né De dinossauro Sei lá Tem esses Braceletes, né Dourados Também, ó Tem esse outro aqui, gente Ó Coloridinhos, né Com pedrinhas Tem esse outro aqui também Outro bracelete Então, gente É meio que tipo Egípcio, né Tudo Bracelete Com pedrinhas Preciosas, né E tal Gente Olha Isso aqui, gente É uma Amofadinha, sabe Que fica Nas corcovas Do camelo Pra pessoa Sentar Gente Olha Que demais Ai, gente Eu amei Olha que demais, gente Muito legal Ó Também tem esse Esse negócio Assim Que fica, né Penduradinho, né No corpinho do camelo Tem essas asinhas De dragão É, gente E tem essas florzinhas Né Plantadas Do calcova dele E Gente Eu amei Essa almofadinha Aqui Vou deixar Essa aqui E olha, gente Tem esse Essa Essa máscara De dragão Né Ó, gente Olha Nossa Que bonito Né Tem esse Essa decoração Né Pro rosto Aqui Tem esse Chapéu Olha, gente Combina aqui Né Com a almofadinha E tem Uau Gente Tem esse Negócio aqui Que fica É Na cabeça Dele, né E olha, gente Tem um Piercing No nariz Do cabelo Ai, amei, gente Vai ficar Esse aqui Ai, que bonitinho Amei Ah, ele cuspiu Então, né Gente No AJ O mês do Natal Já chegou E aí Por mais que algumas Pessoas pensem Ah, todo ano É tudo igual Mas, gente Tem vários Motivos Pra gente Aproveitar o Natal No AJ Ó, pra começar É época Pra você usar Aqueles itens legais De Natal, né Pra decorar Sua toca Aqueles que você guarda Né Durante o ano Todo Né E aí Você pode usar Agora Na época do Natal Né, gente Tipo esse aqui Ó Da loja secreta Da toca É quando a gente Que é o carrinho De doces Gente Olha que bonitinho É E também, gente É a época De você ganhar Muitos Presentes É ganhar Presentes Das pessoas Que realmente Gostam De você Aê E, gente Ganhar presente Até Do Agent Kill Sim, gente Até Do Agent Kill Gente É Do Agent Kill Hein Aê E também É época De você Mandar presente Pra quem Você Ama Aê E, gente É época Do calendário Jamal Natal Motivo Pra você Entrar No EJ Todo dia Pra ganhar Os prêmios Exclusivos Do calendário Uhul Enfim, gente É época De você Se divertir Bastante Curtindo Aí Talvez O seu Primeiro Natal No EJ Ou Ou Como Eu O seu Segundo Terceiro Quarto Quinto Jamal Natal Então É isso Aí, gente Ok, pessoal Espero que eu tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga O que você Mais gosta No Jamal Natal Animal Jam E se ainda não é inscrito Inscreva-se Para mais vídeos Como esse Tchau, pessoal E até o próximo Vídeo Aê